Chegamos ao fim da nossa série Itália, a gente tá indo embora de Milão e hoje a gente vai levar vocês para a Suíça. A gente tem um trem para pegar aqui na central. Daqui a gente vai para Tirano, que é uma hora, duas horas daqui, ainda na Itália. De Tirano a gente vai para Tchur, na Suíça, e de Tchur para Zurique. São três trens. Um deles é o Bernini Express, que é um dos mais bonitos do mundo. A gente até mostrou, acho, no nosso livro, quando a gente tava indo para Edimburgo, de Londres. E agora a gente tá aqui na central. Olha que lindo aqui. Eu vou fazer um take melhor para vocês. E é isso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você perdeu os outros vídeos da série Itália, esse aqui é o último, gente. Os outros. Acho que tem mais sete. Tá tudo aqui na descrição do vídeo para você assistir depois que esse aqui acabar. Olha que lindo que é aqui fora, da de frente para a estação central. Acho muito bonito aqui os detalhes ali dos cavalos. Lindíssimo, né? Gostou? Tem a fonte ali que a gente pode mostrar. Sim. E agora a gente vai caçar um cafezinho para a gente ficar, porque a gente chegou cedo demais para pegar o trem, por conta da greve que vai ter. Nós escolheram bem hoje a greve, porque é o dia que as crianças voltam para a escola. Mas pelo menos a gente fizeram a partir das 8h45, não o dia inteiro. E com o nosso trem às 10h20, a gente falou, vamos chegar lá mais cedo, mas sem arriscar, né? Porque na greve de transporte público, Uber e táxi, ficou impossível de pegar. A gente já não conseguiu pegar quando a gente chegou na estação. Num dia normal. Já foi difícil, imagina agora, né? A gente não quis arriscar, então a gente tinha que pegar um tram e um metrô. Foi um trampo, porque tinha muita gente. A gente tá com mala, né? E dificulta, mas deu tudo certo. Estamos ensopados de suor. Também foi 4,40€, 2,20€ para cada, em vez de 40€. Então valeu a pena. Vamos ver. Que pedaço que ela vai pegar? Ah, tá esperando mesmo? Deixa eu experimentar. Não. De pistache, né? No Starbucks, muito legal. Aham. Aham. Nossa. Nossa. Chegamos aqui no trem. Aí tá o número errado, né? A gente foi até lá procurar. A gente foi até lá, cortou pro cara. Não, mas o número tá errado, moço. Aí ele... No, doesn't matter. Ok, mas tá perguntando. É, não importa, não importa. Primeiro trem, duas horas até Tirana. Tipo, no nordeste da Itália. Aí de lá a gente tem uma hora e meia pra almoçar. A Camila tá editando uns videozinhos, né? Vamos ver quantos eu tenho. Eu tenho sete pra editar. Vamos ver quantos eu consigo editar hoje. Chegamos em Tirana. Tá chovendo. E agora a gente tem uma hora e meia até o próximo trem. Chegamos em Tirana. Tá chovendo. E agora a gente tem uma hora e meia até o próximo trem. E aí a gente vai caçar um lugar pra comer. Que eu tô com fome. Muito fofo aqui, sério. Aliás, o caminho inteiro, gente. Que loucura morar entre esses Alpes, menino. Em uma cidade super medievais assim, coisa mais linda. E esse tempo também, né? Super medieval esse tempo. Ai, é muito fofo aqui. Tipo... Não fazia só um negócio de merda. Não é, porque... Mas antes de comer, prioridades, né? Prioridades. Vamos pegar um imãzinho. Ó, esse aqui é o trem que a gente vai pegar. Bernina Express. Ah, eu quero esse aqui, ó. Tirana. A gente vai pegar dois, né? Um de Tirana e um do Bernina. Tirana. Olha, que legal! E aí, quais as imãs decidimos? A gente acabou escolhendo outro que a gente achou. Esse aqui, ele é feito na Itália e com cada mão. Ó. A gente tá escutando aí. Legal. E aí tem esse aqui, Bernina, e tá escrito Tirana também. A gente não sabe se isso é real, se ele passa na cidade. Talvez seja uma ilusão, mas veremos. Eu acho que sim. Descobriremos. Enfim. É isso. Ah, deu oito euros, né? É, deu oito euros, quatro cada. E aí, essa parada aqui em Tirana e uma hora e meia pra gente almoçar, foi pensada estrategicamente pelo Mozi, que nos filma. Então, é legal você ter um tempinho aqui, né, pra você curtir aqui e checar mais uma cidade na sua lista. Acho que vale a pena, né? E parece ser muito fofa esse tempo medieval, gente. Deixa o negócio muito mais interessante, entendeu? Agora a gente vai pegar o Bernina Express, que é esse trem de Tirana pra Chur, esse trem vermelhinho. E acho que ele só saía essa hora, se eu não me engano. Eu decidi ficar uma hora e meia aqui pra gente poder almoçar. Porque ele é um trem panorâmico, uma vista incrível. Certo que vai abrir o tempo. E... Enfim, ele é quatro horas de viagem. Já pelas montanhas, né? Chegou o risoto do Mozi, de açafrão. E aí, tá bom? Uhum. O do tio tá melhor, né? Claro. O do tio. E aí, eu pedi uma piadina vegetariana. Olha aqui o Bernina Express. Muito incrível, né? Muito bom. Já tem os carros estacionados aqui do lado. Tem essa cidade. Olha que lindo essa cidade. Olha ali, tem uma casinha ali em cima. Nossa Senhora, como que ele chega lá? Que trampa, né? Olha. Pra lá também é lindíssimo. Muito legal. Incrível, né? É. Ó, a gente chegou daqui. Esse aqui é o centrinho, pra lá. Ali foi o restaurante que a gente comeu. Ali a gente comprou o souvenir. A gente andou pra lá. E aqui é onde pega o Bernina. Todo mundo já tá indo. Ó, esses aqui são os nossos assentos. Música lá e eu tô aqui. Bom que tem a mesinha pra gente. E olha essa janela. Sensacional, né? Muito legal. E aí nossa mala ficou ali no cantinho. Porque não tem onde guardar a mala, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Pegou aí? Deixa eu ver... Esse chegou para o correio. Depois eu explico certinho o porquê. Eu fiz um esquema. Então, tem dois jeitos de comprar o ticket, um pelo site do Berlina Express mesmo, que estava dando bem caro. Eu fiquei pesquisando e descobri um jeito de comprar pelo site da linha de trem alemã, Theaban.de, B-A-H-E.de, que ficava mais barato. Aí, esse nosso ticket, na verdade, vai até essa cidade aqui, Syndian. Só que a gente desce antes. Vai até a Alemanha depois, essa troca de trem que a gente vai fazer em Tchur, pra Zurique, a gente vai descer no meio da viagem. Aí, eu consegui viajar mais barato, de primeira classe, pelo preço que ia custar. Sim. Fez um bem bolado. É, fiz um bem bolado, comprando direto pelo site alemão. Por isso, tá tudo em alemão, a passagem. Eles mandaram lá pra casa. Isso, só entregava em casa, numa residência europeia. E aí, a gente não esqueceu não, né? Hã? A gente esqueceu. E a gente esqueceu em casa, amiga da Camila Praça. Muito sorte. Ficou na geladeira. É. Aí, a gente chegou no aeroporto. Aí, ele falou, meu Deus, o ticket, liga pra lá isso. Aí, deu certinho. Isso é o seu. E o que é isso aí? Um chá? Um chá. Acho que são de ervas daqui. Aqui, se você entende, anota em inglês. Eu vou falar em alemão. É. Não, mas tem em alemão e em inglês. Eu vou tomar, né? É bom. É bom? É bom? É chá. Mas não é doce, não. Tem docinho. Tem açúcar? Tem. Uma semana comendo doce. Tem. Tem cana de açúcar. Mas eu não como um doce. Ah, mas esse chá tem açúcar. Meu Deus. Olha o que eles deram de presente. Ai, que lindo. Que é da Lindt. É um chocolate dentro. Dentro de um trenzinho. Você é doido? Quer ver? Não. Deixa eu abrir uma aqui. Enquanto a Camila abre ali. Nossa. Mesmo na chuva. Imagina uma neve isso aqui. Parece muito lindo. Olha os chocolates. Legal, hein? É. Gente, eu desisti de filmar porque tá ficando muito ruim. O vidro tá sujo. Ai, a gente já tá chegando no... Chur? 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 Eu não sei como vai falar. É C-H-U-R. Sim. Em português a cidade chama Coira. Nossa, que estranho. E aí a gente vai ter alguns minutos pra pegar o próximo trem. Pra finalmente chegarmos em Zurique. Agora são 20h para 7h da noite. E eu tô morrendo de fome. Ó, tá cheio de reflexo. E tá com... Não tá sujo. Tá com gotas, né? Ah, mas ela deixa... Ah, se deixar no meio fica legal, ó. Que agora não tá tão interessante, mas... Enfim. Gosta de reflexo. A gente tá colocando roupa de frio. Porque tá fazendo 10 graus. Mais frio que em Zurique. É, aqui é mais frio. Em Zurique tá 20. Frio. Mas mesmo assim, né? Friozinho. Chegamos. É Cor que fala. E a gente subiu aqui pra vocês conhecerem também a estação, né? Tem... É Alpes que chama? Já? As montais? Alpes. 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 Olha que gracinha. Ah, e tem milhares de bicicletas ali. E aqui já começa a cidade. A estação ali. E a estação aqui embaixo. E aquele ali é o trem que a gente veio. Aquele ali. E é isso. Partiu o balde ação. Partiu o balde ação, que é daqui a pouco. Da Zurique. É gracinha, né? A gente agora são mais duas horas até Zurique, mais ou menos. Uhum. Talvez um pouquinho mais. É, das sete e pouco. A gente chega umas nove lá. Aí ia ser das seis e quarenta às nove. Então, às duas horas a gente vai. Ah, tá. Fazou um pouco o nosso trem. Aí o que a gente ia pegar, seis e trinta e sete perdeu. Vai pegar das sete e oito. Ele já vem avisando no trem. É, isso é bom. Aí com essa passagem a gente pode pegar qualquer um ou outro que sai. A gente veio numa lojinha pra comprar alguma coisa pra comer, porque estamos com fome. Gente, a gente está chocado, real, oficial, com o preço. Ainda bem que a gente vai ficar um dia só aqui. Dois dias. É, hoje e amanhã o dia inteiro eu vou embora na quarta. Mas é... Muito caro. Porque é igual o euro. Saquinho aqui ó, de brinde geralmente, que a gente recebe no ônibus. Dois euros. Uma assim é quatro euros. É, um sanduichinho é oito... Oito francos. Caro. Bom. Eres ou areres? Jejum. Jejum. Partiu. A gente comprou dois salgadinhos aqui. A gente já tinha comido em algum lugar. E é gostoso, vegetariano. É um pouco mais... É menos... Um pouco menos industrializado. E o mozo pegou um chocolate. Eles deram pra mim. Ah, é brinde, né? É, deram tweaks de brinde. Ah, tá bom. Tá com possibilidade. E a gente está no vagão errado. O nosso vagão é lá do outro lado. E a gente já fica aqui. Ah, não tem ninguém. Tem um casal ali. Que também está no vagão errado. É só lá que está com progresso. E a gente já fica aqui. O trem sai daqui a pouquinho. Daqui a alguns minutos. E é isso. Vamos voltar a editar os vídeos. Até quando. Ah! Música 1h15 mais ou menos Chegamos em Zurique, olha o trem que a gente veio, aqui tem uma parte de criança lá em cima A Camila vai pôr um take Bem legal, eu assumi aqui o comando que a Camila já está cansada Gente, a gente tem duas opções, ou a gente pega um tram que custa 60 reais Um tram, gente, transporte público Vai dar 60 reais Ou a gente sai andando pelas ruas aqui de Zurique 15 minutos a pé 15 minutos a pé até o nosso hotel e é isso que a gente vai fazer, entendeu? Ah, é um trozinho, de boa Não, de boa, o problema é se for com pedrinhas, aí é zoado Mas eu estou de boa Eu gosto de andar e é para a gente explorar a área Mas é isso, essa é a opção Conseguimos, gente Chegamos Deu uns 20 minutos Mas a gente conseguiu A gente chegou junto com o tram, olha É que a gente conheceu a cidade um pouquinho Gente, que lugar maravilhoso Sério Estou chocada Então chegamos Passaram a senha da porta ali Porque a partir das 8 já ninguém trabalha, sabe viver, né? É Aí só Deixaram aqui uma cartinha com a chave Essa chave E é isso Confiam na gente, entendeu? Se virou que foi ao quadrado não Agora vamos falar para mim Chegamos, são 9 e 15 da noite A gente saiu de Milão Que horas, amor? 8 da manhã A gente acordou 6 e pouco E foi dormir depois da 1 E a gente está frenético, né? Final de semana foi bem... Foi bem legal, né? Mas valeu a pena E no final de semana a gente conheceu seus... Eu conheci seus tios É Nossa, pensa num tio italiano que cozinha demais assim É o marido da minha tia, que é a irmã da minha mãe Comer o melhor risoto, o melhor bolinho Melhor tiramisu da minha vida Melhor tiramisu da nossa vida Ai gente, foi maravilhoso Eu não gravei nenhum vlog para vocês Mas assim, foi bem correria Foi muito maravilhoso A gente viajou por ali, por Milão, né Mozi? É, foi bem legal Foi muito legal Quero voltar Toda essa área aqui é muito bonita Nossa, o projeto todo Sensacional E agora ir comer? É, agora a gente vai comer E amanhã a gente vai fazer o único dia completo aqui A gente vai fazer dois tours Um de bike e um a pé E... A gente vai levar vocês com a gente Então se inscreve no canal se você não é inscrito Para você conhecer aqui em Zurique Muito incrível Nossa senhora essa cidade O pouco que a gente viu, né? Esse trechinho até o hotel Nossa, maravilhoso Maravilhoso E olha que tá noite, né? E foi isso então Eu te espero na próxima Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau